Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar demonstrando pra vocês o jogo The Buzz O jogo me foi cedido gratuitamente pela empresa do jogo, beleza? Então já agradeço muito a chave que eles me deram de acesso E vocês veem que o jogo já está em português, mas está em acesso bem antecipado Mas o jogo é bem bonito e vocês vão ver Vamos começar aqui Por enquanto a gente só tem o mapa Berlim E de ônibus eu acho que a gente só tem esses dois Esse é o pequenininho, 18 metros Esse aqui é o grandão, 18 metros E esse daqui é o menorzinho, beleza? 12 metros, 3D Vamos pegar o grandão pra gente testar Modo de controle, motor, eu vou deixar automático, tá? É, eu vou deixar o motor automático, dar a partir do motor quando você sentar no banco do motorista e vice-versa Eu vou deixar o clima dinâmico nesse primeiro vídeo Se vocês quiserem mais, vocês digam aí que aí a gente faz mais vídeos mostrando os outros climas Eu já vi o clima de chuva, o jogo é muito lindo, mas também é muito pesado E não está otimizado, tá galera? Então podem ocorrer travamentos, vai ser normal Mas vamos conhecer o jogo aí, beleza? Lembrando que o jogo está em acesso antecipado Então, ó, está acontecendo bugs aqui, ó Está na iluminação Parou Mas vocês veem que o jogo é bonitão, galera O jogo é bonitão Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, nos gráficos Estou na resolução 1920x1080 Tela cheia e tal Está tudo no máximo, tá galera? Tudo no máximo aqui, ó Então esse desfoco de movimento Esse negócio aqui eu não mexo não, mas em gráfico, ó Tudo no máximo que dá, eu estou colocando, tá? Tudo web Nós vamos deixar de enrolação Está aqui nosso ônibus gigantesco, sanfonado Vamos lá Porta da frente aberta e fechada e tal Fecha Pulsei, a gente senta aqui Deixa eu desativar aqui esse bagulho aqui Beleza, ativei Pronto, como vocês viram lá na configuração O ônibus já ligou sozinho Temos um itinerário aqui Vamos começar a iniciar o computador de bordo O número da nossa linha vai ser Meia, dois Nove, nove, cinco A gente dá um enter E Começou Agora só baixar a gente abrir a porta do ônibus F11 Nossos passageiros já começam a entrar Opa, a mulher pagou aqui A passagem dela é R$3,80 Ela nos deu R$4,00 Então a gente tem que dar R$0,20 de troco Passagem única ABC Beleza Então a gente vem aqui Passagem única ABC E entrega o ticket dela Muito obrigado Já entrou todo mundo no ônibus Fecha as portas Aí nossa subdução Vamos começar nossa viagem, beleza? Como falei, o clima está ensolarado Como eu mostrei lá O jogo é meio difícilzinho, velho É muito controle pra você Ligar o ar-condicionado Então vamos aproveitar a viagem Mosquinha de fundo Respeitar os limites de velocidade Aqui o limite é pinta Olha só que da hora, velho Vamos pro jogo O PS caiu pra caramba agora Como eu falei O jogo não está otimizado Então É complicado Eu vou diminuir Algumas coisas gráficas aqui Só pra poder aumentar o FPS Tá, galera? Vamos lá Ver As chances que a gente enxerga Vamos deixar no médio A sombra A gente pode abaixar aqui também O espelho A gente pode deixar no médio também E aceitar, beleza? Vamos ver se melhora um pouco Melhorou bastante Como eu falei O jogo precisa de bastante É otimização Mas vamos aproveitar Pra vocês conhecerem o jogo No mapa de Berlim Cara, o jogo está muito da hora Mulher segurando o volante lá E a irmã gêmea dela lá no outro carro E a gente consegue ver o interior do ônibus aí Eita, sinalzinho demorado Não sei se o jogo tem rádio Se não me engano Tinha um botãozinho de rádio lá Mas Tem que se ligar no tamanho desse ônibus Porque ele é grandão Ó, ele vai ter parado aqui na frente já Tá ali Opa Vamos lá Parou Camerazinho aqui Abre as portas Mas Vamos para o passageiro A parada aqui Para ficar aqui Vamos fechar Tem horário, tá, galera? Para sair das paradas Mas eu não entendi bem Como funciona ainda aqui, ó E tal Não entendi bem não Mas Vamos lá Vamos sair aqui Bora Aproveitando a viagem Bem de boa Cara, esse jogo Quando ele estiver bem otimizado Ele tem um potencial Enorme, velho Enorme, enorme Quase 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 que eu bato ali Ah Vou dizer que Mesmo ele com esses problemas E com o gráfico assim Que eu reduzi Ele ainda dá um jogo bonito, velho Olha a qualidade dessas texturas O povinho sentadinho aí De boa Cara, é muito ruim Andar de ônibus assim, ó Que costa, tá ligado? É horrível, velho Bora Chegando Chegando Vamos abrir as portas Desce um bocado Sobe mais um Aqui também Nessa paralela Tem gente Todo mundo já está com espaço Não precisa pagar passagem Então Vejo que todo mundo saiu Saiu Fecha as portas Vamos embora Petrovisor Vem carro ali Calma Ah não A gente está na faixa de ônibus Então dá para a gente Recuro Bora Bora E a gente É Muito bem Cara, o jogo é gostosinho demais de jogar Essa moral A cidade é bem movimentada Falta algumas expressões ainda De animações Nos NPCs Mas como eu falei O jogo está em acesso bem antecipado Estou comendo bastante Se vocês quiserem conhecer mais do jogo Fique um like aí Que aí eu posto mais vídeos Mostrando mais vídeos para vocês Beleza Tem bastante potencial Aqui Os finales em vermelho Vamos procurando que a gente está gigante Boa cura Vocês viram que é bem O trânsito É bem Bem fluido Vem Varedade de carro Legal Sinalzinho Demorado Pedestres na rua Fico imaginando o cara motorista mesmo Não consegue enxergar o sinal O cara vem para cá assim E fica querendo olhar de fora Calma Calma Mais uma paradinha Ele está estacionando bem Lemos Bora 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 Expresso Kraima Como eu falei galera Se vocês quiserem Eu passo mais vídeos Comentem Deixe um like Que aí eu vou saber que vocês curtiram o jogo E o clima A chuva do jogo Ela é muito bonita Muito, muito bonita mesmo Sinalzinho fechadinho Vamos esperando Vamos ver a rota aqui Essa é a última parada já Curquinha Curquinha E a gente pega na primeira Que eu mostrei para vocês lá E vai fazendo essas paradas Tudo em sequência Se a gente pegar do meio para frente A gente faz do meio para frente Eu acho que é isso Que é o mesmo trajeto que a gente fez 1º de junho de 2021 8h05 A viagem está até rápida Começou de 8h Os passageiros aí Acho que essa é a última parada Porra Aí você me quebra Vamos meu patrão Temos um pequeno acidente Mas vocês viram que não foi erro meu Última parada Europa Chegamos Última parada Todo mundo desembarcando Muito obrigado pela viagem Agradeço a paciência de todos E até Acabou não? Deixa eu conferir O GPS está mostrando ali A rota completa Próxima rota TXL02 Mas se vocês quiserem mais vídeos de jogo Comentem aí Beleza? Compartilhe Deixe nos comentários Que ajuda demais mesmo Os comentários de vocês É isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau